Eu só dou de dica boa aqui, hein? Olha, dois homens apontados como integrantes de uma organização criminosa, eles foram presos durante uma operação policial na cidade de Carlos Chagas. Trata-se da operação Blacklist, realizada pelas polícias civil e militar. O Fantônio Peço chega com detalhes... É, o nome tá em inglês, né, Fantônio? Blacklist. Fala comigo. Muito bem, Nicometes. Nessa operação, foram cumpridas quatro ordens judiciais de busca e apreensão, mas duas de prisão contra dois cidadãos suspeitos de envolvimento em crimes de homicídio, tráfico de drogas e, com a prisão deles, a polícia espera agora poder avançar nas investigações a respeito das suspeitas de envolvimento deles com crimes na cidade de Carlos Chagas. Mas, Nicometes, essa operação Blacklist, ela não termina simplesmente com esse ato, não. Ela terá outros desdobramentos, porque essa Blacklist tem gente, viu, Nicometes? É uma página, são páginas e mais páginas de crimes que serão esclarecidos a partir de agora. Os primeiros dois alvos já foram cumpridos e as investigações terão continuidade nas próximas semanas, Nicometes. Tá dado o recado aí, né? Paz para Carlos Chagas, né, Fantônio? Depois você volta aqui no BG. Paz para Carlos Chagas. Paz para Carlos Chagas. Obrigado.